Passou bastante, conseguimos estar aqui às 11. Mas dizer que essa é a segunda viagem que o presidente Lula faz à Brasília, uma viagem com uma diversidade de agendas, agendas de conversas, com forças políticas, partidos, lideranças políticas, exatamente para falar sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil, a situação difícil porque passa o povo, e os desafios que nós temos para retomar uma reconstrução do Brasil. Então, infelizmente, voltamos com duas pragas que nós já tínhamos extinto desse país, a fome e a inflação. Hoje, todos os jornais dão o índice de inflação, quer dizer, desde o plano real, que nós não tínhamos esse índice de inflação. Saudar aqui também o nosso líder no Senado, Paulo Rocha, Paulo Teixeira, nosso deputado e secretário-geral, nosso vice-presidente Luiz Dulce, que está aqui. E essa situação preocupa muito, porque o povo brasileiro está sofrendo. Então, as conversas todas foram no sentido de como nós podemos unir força, esforços de lideranças políticas, de partidos que estão preocupados com o Brasil. Tivemos também uma visita à central de catadores de material reciclável aqui em Brasília. Fomos lá ver um projeto que começou com o governo do presidente Lula, que foi essa implantação da central, junto com o governo do GDF, e ouvir os catadores sobre a situação que eles estão enfrentando. Nós não temos mais políticas públicas para os catadores de material reciclável. É a situação difícil que eles enfrentam, inclusive, de receber o lixo reciclável das próprias companhias que fazem a coleta de lixo. E é um povo invisível aos olhos do governo, invisível a uma grande parte da sociedade. E passa a situação que passam todos no Brasil. Aliás, essa questão da fome é algo que nos envergonha. Envergonha o Brasil, devia envergonhar todos os brasileiros. Não sei se vocês viram ontem uma matéria sobre, no Pará, na região norte, a venda de vísceras de peixe, espinhaço de peixe, cabeça de peixe, dentro de um saquinho, para os mais pobres comprarem. Aliás, estão vendendo osso no país para os mais pobres comprarem. A gente já tinha superado isso. Também fizemos uma boa reunião com os sindicalistas aqui, representantes dos servidores públicos, para falar sobre a PEC 32, para falar sobre privatizações. A ideia de enxugar o Estado, de ter um Estado mínimo para o povo, mas um Estado grande para poucos, é uma ideia que nós temos que debater com a sociedade. Nós posicionamos firmemente contra essa PEC 32, que é, na realidade, a criminalização do serviço público e dos servidores públicos. E fizemos hoje um encontro muito legal, dois encontros muito legais, com pessoas que estavam ao nosso lado, na luta pela liberdade do presidente Lula. Os inoxidáveis, aqui de Brasília, um grupo de militantes, de companheiros, que todas as quartas-feiras iam à frente do Supremo Tribunal Federal, pedir a liberdade de Lula. E com um grupo que fez uma greve de fome de 26 dias, também pela liberdade do presidente Lula. E, naquela época que foi feita, eles já alertavam que aquela greve de fome era também para impedir que a fome voltasse ao Brasil. E a fome voltou ao Brasil. Então, esses dois encontros foram muito importantes para nós, porque essas pessoas, assim como aquelas que passaram naquela vigília em Curitiba, que durou 580 dias, gente de todos os cantos do Brasil, foi que nos deu força e nos deu alento naquele momento de dificuldade. E a gente fica se perguntando, por que raios essas pessoas, vindas de tanto lugar do Brasil, lideranças de movimentos sociais, pessoas da sociedade, fazem uma greve de fome, ficam 580 dias numa vigília, vão todas as quartas-feiras para a frente do Supremo Tribunal Federal? Por que fazem isso? Para defender alguém que é corrupto? Alguém que é bandido? Não. Porque elas sempre tiveram a certeza de que o presidente Lula era inocente. E esse é um tema muito importante para nós e muito caro. E foi por isso que nós lançamos o Memorial da Verdade. Eu acho que vocês já devem ter tido acesso. Está no nosso site também. E nesse livrinho aqui, de uma maneira bem objetiva, foi coordenada pelo jornalista Ricardo Amaral, a gente conta a história da perseguição do presidente Lula e de todos os processos a que o presidente Lula foi submetido. E é importante fazer um registro aqui. Dos 20 processos que foram avaliados na Justiça, os 20, o presidente Lula saiu vitorioso. O presidente Lula não tem sentença transitada em julgada condenando e não tem nenhuma sentença em qualquer outra instância condenando. Então, hoje, nós temos o presidente Lula livre e inocente. Inocente por quê? As denúncias foram arquivadas, foram trancadas, foram julgadas e o presidente Lula está inocente. E essa desinterdição do presidente Lula é que traz a esperança para o povo brasileiro. E é importante dizer que, durante todo esse período que nós enfrentamos a Lava Jato, durante todo esse período que nós fizemos esse enfrentamento e que foi vitorioso na Justiça e tenho certeza também está sendo vitorioso e será vitorioso na opinião pública, e na política, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Tivemos aí um massacre midiático em um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Manchetômetro, que mostra que, em 2016, nós tivemos 13 horas de jornal nacional contra o presidente Lula. 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras jorrando dinheiro. e a nós cabiam notas, notas que eram lidas no final de cada uma daquelas reportagens. Nós tivemos, com os três principais jornais, de 2015 a 2016, seiscentos e noventa e três editoriais contra a Lula e contra o PT. E, em 2014 a 2017, foram 55 capas das três principais revistas do Brasil, expondo o presidente Lula ou expondo o PT. Ou seja, colocou-se na opinião pública a versão de que o presidente Lula era corrupto, que o PT era corrupto, que fazíamos parte de uma quadrilha. Nós não vamos deixar isso sem resposta. Então, nesse livro, a gente coloca todas as questões relacionadas aos processos do Lula, como se deu e o que aconteceu. E tem duas questões que eu acho que são importantes e falo isso para terminar. A questão do chamado quadrilhão, onde se tentou incriminar todo o PT. E foi um processo julgado aqui na vara federal de Brasília. E foi, acho que vocês lembram disso, em cima de uma denúncia do Janot, o Curador-Geral da República na época. Ele fez essa denúncia do quadrilhão e ficou aqui em Brasília o processo. Ele foi julgado o processo já. O presidente Lula foi absolvido. E, numa parte da sentença, o juiz diz que aquela denúncia servia única e exclusivamente para tentar incriminar a atividade política. Depois, o Janot, no seu livro de memórias, diz que só fez aquela denúncia pressionada pelo Ministério Público de Curitiba, pelo Daltan Dallagnol, para dar sustentação ao PowerPoint, mas que ele sabia que aquilo não tinha base fática. Ou seja, se divulgou do jeito que queria, se espalhou, que era uma quadrilha, e agora isso fica assim? Não. Nós temos que esclarecer. E a outra coisa é sobre a Petrobras, de que houve corrupção disseminada na Petrobras. Isso é mentira. É mentira. Quem praticou atos ilícitos na Petrobras, quem delatou, quem se auto-incriminou, responde os seus processos. Mas não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Aliás, um dado para vocês. A Petrobras só teve prejuízo em 2014 e foi um prejuízo contábil por reavaliação de ativos. Aliás, imposto pela Pricewaterhouse a pedido da Lava Jato. Nenhum contrato da Petrobras foi superfaturado. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são as auditorias feitas nos contratos. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, opera, inclusive, na Bolsa de Valores de Nova Iorque e precisa dessas auditorias. Então, tanto a interna como a externa mostra que os contratos estavam corretos. Portanto, não houve desvio de dinheiro da Petrobras. Isso é importante dizer, porque uma mentira fica sendo repetida e vai criando nas pessoas a ideia que não deve ser criada. Por isso que nós vamos fazer esse debate de forma muito firme. Queremos discutir com a sociedade e queremos debater com vocês. Aliás, eu acho que seria importante se a imprensa abrisse espaço para esse debate. Chamasse, inclusive, pessoas que foram da Lava Jato, chamasse o juiz Sérgio Moro, porque nós queremos debater com eles. E vamos debater com eles em cima dos fatos, em cima dos números e do que realmente aconteceu com a Petrobras. Porque é muito engraçado dizer que, na nossa época, a Petrobras era um antro de corrupção. Mas, na nossa época, a gasolina era barata. Na nossa época, o óleo diesel era barato. Na nossa época, o gás de cozinha era barato. Eu gostaria de saber como se explica hoje que a Petrobras é um brinco o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, o preço do gás de cozinha. Tem muita coisa errada que está acontecendo nesse país. Então, agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição para fazer esse debate sobre a Lava Jato, sobre os processos do presidente Lula, sobre a Petrobras e sobre o chamado quadrilhão. Obrigada. O presidente agora faz uma fala inicial antes das perguntas dos jornalistas. Eu acho que é possível tirar a máscara. Se você está um metro e meio de distância, você pode ir um pouquinho mais para lá, você pode ir um pouquinho mais para cá. Eu quero começar cumprimentando a todos companheiros e companheiras que estão aqui da imprensa pedir desculpas pelo atraso, se é que teve como era o seu relógio. Eu não sei se cheguei atrasado ou não. Devo ter chegado porque eu tive duas reuniões antes de vir aqui. Dizer para vocês que eu estava ouvindo a Gleice falar e, engraçado, está fazendo hoje um ano e onze meses que eu saí da Polícia Federal. Dia oito de novembro de 2019. O mês que vem completa dois anos que eu saí. E eu já não lembrava de coisas que você falou. Porque eu acho que o que aconteceu comigo não pode e não faz parte do que eu quero discutir sobre o Brasil daqui para frente. Na verdade, o que eu esperava era uma coisa simples que eu acho que não vai acontecer. Como a Operação Lava Jato teve encontro com todas as redações dos principais jornais do Brasil antes de começar a operação. Teve reuniões com todas as redações das revistas antes de começar a operação. E visitou a Globo, a Bandeirante, a SBT, a Record e outros meios de comunicação. induziu a imprensa brasileira a esse erro histórico. Eu, na verdade, só esperava que um dia, aliás, o Noblá já escreveu isso três vezes, de que a imprensa pudesse reconhecer que foi enganada pela Força-Tarefa da Lava Jato, que foi induzida à mentira pelo Moro e que publicou apenas o que recebeu de informações. E, muitas vezes, lamentavelmente, não levou em conta a defesa. Mas eu acho que quem está na briga que nós estamos para tentar reconstruir o Brasil deve fazer com que essas coisas, viu, Gleice, sejam as coisas do passado, que a gente esteja preparado para fazer o enfrentamento do debate, mas a gente precisa saber como é que a gente vai reconstruir esse país. Eu confesso a vocês que, depois que eu deixei a presidência, dia 31 de dezembro de 2010, eu não esperava que o Brasil, dez anos depois, fosse estar pior do que quando eu peguei o Brasil em 2003. Não esperava. eu não esperava que a fome voltasse ao Brasil. Foi motivo de muito orgulho quando a ONU anunciou publicamente que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Foi motivo de muito orgulho quando, nos Estados Unidos e na União Europeia, com a crise do Lehman Brothers em 2008 e 2009, 100 milhões de pessoas perderam emprego e aqui no Brasil a gente estava criando 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. Foi com muito orgulho que a gente percebeu que o Brasil saiu da 12ª economia para a 6ª economia do mundo em 2008. Eu lembro que eu brincava com a França e com a Inglaterra que ele se preparasse porque o Brasil ia correr atrás da Alemanha para que a gente virasse a 4ª economia do mundo. Foi com muito orgulho que a gente percebeu o reconhecimento das Nações Unidas quando utilizou o programa Luz para Todos para que a gente pudesse adotar com o ensinamento de políticas públicas de governo para todo o continente africano. Foi com muito orgulho quando a ONU recomendou que o programa Bolsa Família considerado o mais importante programa de inclusão social fosse referência para todo o terceiro mundo. E é com muita tristeza que tudo que nós conquistamos está sendo destruído. E começou a se destruir o respeito pelo salário mínimo que foi criado em 1939 pelo Getúlio Vargas depois se destruir a CLT que foi criada em 1943 pelo Getúlio Vargas depois do desmonte das indústrias que era a base do desenvolvimento e crescimento brasileiro criado pelo Getúlio de 50 a 54. É com muita tristeza que um país de 215 milhões de habitantes uma riqueza que nós temos seja no solo e no subsolo seja a riqueza que encontramos a 7 mil metros de profundidade com o pré-sal seja a riqueza da nossa floresta tropical seja a riqueza dos nossos 12% de água de rio doce tudo isso não vale nada na mão de alguém que nunca se preparou para governar nem o conjunto habitacional que mora se ele fosse síndico. Não se preparou não se preocupa em governar porque nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não sabe fazer outra coisa a não ser provocar a não ser contar mentiras todo dia pelo fake news e vocês sabem que já foi divulgado fartamente pela imprensa que a média de mentiras por dia que ele conta são 5 e a média esse país era levado em conta por toda a União Europeia esse país era levado em conta por toda a América do Sul América Latina Caribe por todo o continente africano esse país hoje para que o nosso presidente receba um presidente da república ele tem que mandar buscar um presidente de Guiné-Bissau porque ninguém quer vir ao Brasil ninguém quer receber no seu país isso é motivo de tristeza no momento em que o povo brasileiro mais precisa de um presidente o papel do presidente é exatamente esse é como se fosse um grande chefe de família é como se tivesse a responsabilidade de manter a família em paz a família em harmonia a família com esperança ele destrói no dia 7 de setembro de manhã o ruge como um leão e no dia 8 de tarde Mia como um gatinho pedindo perdão por medo de todas as atrocidades que ele tem cometido nesse país contra as instituições e mais grave ainda um presidente da república que nunca fez um gesto de solidariedade a uma única pessoa vítima do covid e muito menos aos familiares das 600 mil pessoas que já morreram não tem um gesto não tem um carinho não tem uma solidariedade não tem uma visita a uma sala para dizer eu estou com vocês estou preocupado com o nosso povo continua mentindo continua tentando vender remédios ineficazes continua fazendo propaganda contra máscara continua dizendo que o coronavírus não é o bicho papão que a ciência diz que é que a medicina diz que é e continua sendo ironizado no mundo ele possivelmente tenha compartilhado com a os milicianos dele que aquela foto dele comendo pizza em nova york era uma coisa popular o nosso presidente é tão popular que ele come pizza em pé no balcão de um bar quando na verdade a fotografia quer dizer que ele é uma figura tão nefasta no desrespeito ao ser humano à democracia e ao comportamento simbólico que um democrata e um humanista faz que não teve um único restaurante que ousou recebê-lo para oferecer uma simples pizza então é nesse momento de vergonha em que a gente vê a CPI denunciando todo dia não sabemos se tudo vai ser provado na justiça mas pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa também não sei se é tudo verdade os que as pessoas falaram mas é que você tinha uma quadrilha para mentir a respeito da venda de remédios ineficaz e para mentir a respeito da compra das vacinas é esse país que nós estamos vendo com 19 milhões de pessoas passando fome e esse estudo mais profundo mostra que além dos 16 que estão passando fome sabe de verdade tem mais 116 milhões que estão vivendo um momento de insegurança alimentar porque não conseguem consumir todas as calorias e as proteínas necessárias esse país com 15% de desemprego com 33 milhões de trabalhos intermitentes em que o trabalhador não tem direito a praticamente nada trabalhador muitas vezes carregando comida nas costas para entregar na casa dos outros sem ter recursos para comer trabalhador sem férias trabalhador sem décimo terceiro salário trabalhador sem nenhum programa de segurança social e durante muito tempo foi vendida a ideia que esse cidadão era um micro empreendedor individual dando o status que todos nós que trabalhamos em fábrica gostaríamos de ter eu em 1965 entrei na Vilares para trabalhar como torneiro mecânico eu ainda não tinha completado 20 anos de idade e o meu sonho como é o sonho de qualquer trabalhador no mundo é trabalhar por conta própria Paulo Rocha sabe disso porque foi gráfico o sonho de qualquer trabalhador quem sabe até o sonho de todos os jornalistas era ter o seu próprio meio de comunicação ter o seu blog ganhar o seu dinheiro sem precisar ter o editor para mandar ele fazer as coisas alguém pavetar a matéria que é de público ou seja esse é um sonho natural e esse sonho foi alimentado com a mentira de que as pessoas estavam perdendo os seus direitos porque os semicoempreendedores que tudo ia melhorar é com muita tristeza que eu vejo as pessoas que criaram a ponte para o futuro para dar um golpe na presidenta Dilma Rousseff as pessoas que prometeram acabar com a CLT que ia melhorar a vida do trabalhador não tem nenhuma explicação para o desastre da economia brasileira que nós temos hoje eu sou de um tempo em que a gente tinha empresários muito respeitáveis nesse país eu sou do tempo em que a indústria representava 30% do PIB brasileiro e não apenas 11% como hoje eu sou do tempo em que você tinha pessoas como Antônio Emílio de Moraes Bartela Renar Koch o Grupo Vilares o Mindre na Metal Leve era empresário de grande envergadura que discutiu a indústria automobilística quando eu deixei a presidência produzia 3 milhões e 800 mil carros está produzindo menos de 2 milhões agora ou seja e qual é o símbolo do desenvolvimento hoje nesse país qual é o símbolo do crescimento econômico desse país esses dias eu vi o papel vejatório do grande empresário brasileiro chamado Velho Davan é muito triste para um país com a vocação de desenvolvimento que tem o Brasil um país com potencial de riqueza minerais que tem o Brasil um país que não tem contencioso internacional e portanto esse país mantinha relações extraordinárias a gente não pode nunca esquecer e você se lembra que quando eu era presidente quando a gente chegou a exportação de 100 bilhões de dólares a gente colocou um contêiner pendurado na frente do Ministério das Minas e Energias nós pegamos menos de 100 e chegamos a 500 bilhões de dólares no fluco de comércio exterior mostrando o potencial extraordinário que tinha de crescimento desse país para impostar e para exportar commodities mas também exportar produtos manufaturados de grande valor agregado porque essa deve ser uma vocação nós vivemos um momento em que não se fala mais de política industrial a palavra de desenvolvimento não existe mais a palavra crescimento econômico não existe mais a palavra distribuição de renda não existe mais a palavra aumento de salário não existe mais nós vivemos um país onde tudo depende da sorte do Deus dará porque o presidente fala que não entende nada de economia que não entende nada de desenvolvimento que não entende nada de ciência e tecnologia que não entende nada de educação porque está destruindo o ProUno está destruindo o FIEL está destruindo tudo que nós investimos em ciência e tecnologia e hoje eu fiquei sabendo que o dinheiro da ciência caiu mais um pouco e vai ter apenas 98 milhões significa que a possibilidade que a gente tinha de formar milhares de jovens meninas e meninos no exterior para que eles pudessem dar a este país competitividade internacional qualidade na produção desse país essa gente está proibida de estudar e para terminar hoje eu vi mais uma uma coisa patética do presidente dizendo que é preciso preparar a nação porque o ano que vem vai ter desabastecimento e ele já encontrou o culpado a China ele tem que saber que quase todos os produtos agrícolas o feijão vai em 90 dias o milho vai em 18 meses ou seja seis meses ou seja tudo você pode plantar em menos de um ano então ao invés de ele falar que vai ter desabastecimento ele deveria estar apresentando junto com os produtores rurais desse país junto com a Embrapa um programa de aumento da produção agrícola nesse país sobretudo daqueles produtos que são produzidos quase na sua maioria pelas propriedades de até 100 hectares que é quem produz os alimentos que nós comemos nesse país não e ele joga a culpa em cima do fertilizante talvez ninguém ninguém tenha dito para ele que foi desativada as indústrias de fertilizante que nós tínhamos nesse país inclusive a fábrica de ureia que a gente estava criando em três lagoas no estado do Mato Grosso do Sul e a fábrica de amônia que a gente estava criando e Uberaba em Minas Gerais tudo foi desativado e o que não tinha foi vendido porque nunca levou em conta efetivamente essa questão agrícola com seriedade esse país que hoje hoje ele inclusive encontrou um novo culpado para o aumento de gasolina agora é o Lula o Lula é culpado pelo aumento da gasolina porque há 12 anos atrás eu resolvi fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco e eu só queria terminar dizendo você sabe que não existe nenhuma razão para que o preço do combustível brasileiro e do óleo diesel e do gás seja internacionalizado nenhuma razão nós somos autossuficientes nós tínhamos refinarias de muita qualidade nós tínhamos construído os gasodutos necessários nesse país nós tínhamos melhorado a qualidade do nosso óleo diesel e da nossa gasolina nós saímos de 500 ppm para 50 ppm que era um padrão europeu e tudo isso foi desmontado e foi dito que era preciso colocar o combustível com o preço do mercado internacional porque na verdade é preciso atender aos interesses dos acionistas de Nova York em detrimento aos consumidores e aos trabalhadores e ao povo brasileiro dito isso eu quero dizer para vocês que nós estamos começando daqui a dois meses um novo ano um ano eleitoral em que a gente vai poder brigar muito para que a gente possa consertar esse país esse país haverá de ter juízo suficiente para que no dia das eleições eleja alguém que respeita a democracia que goste da democracia e que exercite a democracia nos seus atos cotidianos seja quem quer que seja alguém que tenha no mínimo um sentimento alguém que tenha um sentido de humanista alguém que tenha um mínimo de solidariedade alguém que pense um pouco com o coração e pense nesse país e fale de falar bobagem um homem não casa com a mulher e não pensa em construir família para falar bobagem um presidente não ganha as eleições para falar bobagem ele deveria fechar a boca e governar esse país como tantos outros já governaram então eu quero que vocês saibam que daqui para frente eu vou viajar muito esse país estou pedindo a Deus que a gente possa logo logo ter uma recomendação da ciência para que a gente possa tirar a máquina a máscara assim as pessoas poderão ver a minha beleza e ver e ver que quando eu falo que tenho 76 anos unidade e energia de 30 é verdade e me colocar à inteira disposição para as perguntas de vocês estou à inteira disposição para as perguntas por favor pergunto o que quiserem da forma que quiserem só não vamos dizer aquele jeitão curta e grossa curta pode ser mas grossa não que não é bom nem para mim nem para vocês boa tarde presidente boa tarde a todos Luciana eu sou do portal Metrópolis presidente eu gostaria o senhor tem recebido algumas críticas inclusive de aliados que consideram por exemplo um erro falar atualmente nesse momento sobre a regulação dos meios de comunicação e aí eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto quais são as intenções desse projeto e além disso eu gostaria de saber uma outra coisa o senhor também tem sido criticado por encontrar aí com pessoas do MDB e eu queria saber há limite para essa conversa com o MDB se há limite até que limite até que ponto vai essa conversa com o MDB olha primeiro vamos ter em conta o seguinte eu não sei porque tanta polêmica com relação à regulamentação do meio de comunicação sobretudo na área digital e na área eletrônica ou seja porque jornais e revistas nunca poderão ser regulamentados porque depende do dono escrever segundo é uma coisa do Congresso Nacional nós tínhamos feito uma proposta um debate em 2009 essa proposta foi aprovada sabe num congresso com mais de 3 mil radialistas gente ligada à internet e à rádio comunitária depois isso não foi dada entrada no Congresso Nacional não sei por qual razão que não foi dada entrada eu nem sei se o projeto está mais atualizado portanto o que se propõe é que em algum momento da história do Congresso Nacional esse tema pode ser debatido e esse não é um tema de um presidente da República esse é um tema do Congresso Nacional eu sinceramente não vejo qual a preocupação que algumas pessoas têm e algumas pessoas falam que isso é censura eu acho engraçado porque se vocês prestarem atenção e olharem para a minha cara vocês vão perceber o cara mais censurado do Brasil está falando com vocês porque se somar o que é censura nesse país fazer uma tese sobre a minha censura seria quem sabe possível de ganhar o título de prêmio nobre de jornalismo como ganhou ontem dois jornalistas porque ninguém é mais censurado do que eu nesse país então eu acho que em algum momento a sociedade vai discutir eu acho que em algum momento os partidos vão discutir e obviamente que isso não é uma coisa do presidente da República é uma coisa do Congresso dos partidos e da sociedade o que ninguém pode é ter medo de um debate na sociedade sobre isso eu pelo menos não aceito a ideia de que o único controle admissível é o controle remoto tem muito mais coisa para a gente tratar com carinho e respeito nesse país com relação ao PMDB veja eu tenho conversado com todas as forças políticas eu tenho conversado com todas as forças políticas possíveis com aqueles que querem conversar eu tenho dito que eu não estou candidato porque eu só vou decidir minha candidatura possivelmente para o começo do ano que vem e eu sei que quando eu falo que eu não estou candidato é difícil vocês acreditarem vocês por debaixo da máscara vocês riem com os olhos como diz o Estuquinha sabe porque é impossível alguém que tem 2% quer ser presidente e alguém que tem 40% não quer mas é verdade eu ainda não decidi porque eu vou decidir no momento adequado e eu vou conversar com todo mundo eu estou numa fase de conversar com o partido político de conversar com movimentos sociais em algum momento eu vou conversar com os empresários vou conversar com intelectuais e vou conversar com a sociedade brasileira porque consertar esse país não é tarefa de um partido político consertar esse país é uma tarefa de muita gente e eu diria para você para resolver o problema do emprego da qualificação da formação profissional da juventude brasileira que está indo embora do Brasil porque não tem esperança dentro do Brasil nós vamos ter que fazer uma combinação entre Estado empresários e universidade porque eu acho que é preciso muita competência para a gente dar a essa juventude nesse momento em que sabe as pessoas estão virando mais algoritmo do que humanistas as pessoas estão ficando muito mais algoritmo do que sabe um ser humano solidário nós precisamos saber como resolver o problema de dar oportunidade de trabalho para essa meninada que às vezes estudou mais do que o pai às vezes estudou mais do que o avô e está desesperado porque não existe a possibilidade de ter um emprego e quando arruma um emprego é um emprego que não o qualifica de acordo com a sua formação então vou conversar com todos os partidos políticos não estou discutindo composição ainda porque na hora de discutir composição a empresa já elegeu 18 vices para mim eu já tenho 18 vices eu já tenho 8 ministros da economia e eu nem sei se sou candidato mas já tem tudo isso eu espero que a empresa acerte e que desde esses que foram citados eu possa escolher alguém para ser o ministro da economia alguém para ser meu vice se eu pudesse pedir um favor para vocês eu pediria se na hora de fazer essa pergunta vocês pudessem tirar a máscara com toda a proteção científica do nosso pessoal sai de perto o Claudinho sai de perto mais uns 2 metros para trás e aí você que vai fazer a pergunta fica segura e alguém se tu pinha colocar álcool no já colocamos cada um faz a pergunta a gente faz o álcool tudo bom bom dia Mariana Halbert do Poder 360 eu vou fazer três perguntas todas de uma vez aproveitando o MDB alguns interlocutores já dizem que o senhor tem falado que gostaria de ter no comando do congresso em 2023 depois das eleições pessoas do MDB ali eu queria saber por que isso seria importante se o senhor cogita de fato e já tem conversado a outra pergunta é sobre a questão ambiental o senhor já tem falado também um pouco sobre isso e pretende fazer algumas viagens ao exterior eu queria saber o que o senhor vai levar desse tema ao exterior com quem o senhor pretende conversar sobre isso qual que é o foco nessa questão ambiental e a terceira os senhores falaram no início sobre a narrativa da Lava Jato e que é importante trazer outra narrativa para a campanha eu queria saber como que o senhor vai colocar isso para o eleitor a ponto de convencer quem enfim não pretende votar nesse momento no senhor nem no presidente Bolsonaro como que o senhor vai convencê-los sobre essa questão da Lava Jato obrigado eu vou começar eu vou começar pela última eu já fui candidato em 82 a governador de São Paulo em 89 a candidata a presidente da república em 94 em 98 em 2002 em 2006 fui candidato indireto apoiando a Dilma em 2010 em 2014 e o Haddad eu não pude porque eu estava preso em 2018 então toda eleição você vai ter uma turma que vota em você uma turma que não vota em você e uma turma que não quer votar em ninguém mas toda eleição é assim você tem um candidato com 47 no primeiro turno outro com 42 com 38 tem um grupo de abstenção e no segundo turno você constrói a base que te elege para por dentro da república eu acho uma como é que eu poderia dizer sem ser grosseiro porque como eu fui candidato muitas vezes eu ouvia falar muito em terceira via quando você tinha a guerra fria né então era tudo contra o comunismo e entre o comunismo e a social democracia tinha que surgir uma terceira via aqui no Brasil eu fui candidato contra 12 vias vocês estão lembrados que em 89 eu era um simples metalúrgico o PT recém criado e eu fui candidato contra o doutor Ulisses Guimarães que segundo a lógica da imprensa era o futuro presidente da república porque tinha tido um sucesso extraordinário na constituinte de 88 eu fui candidato contra o Collor eu fui candidato contra o doutor Paulo Salim Maluf doutor Afif doutor Mário Cova doutor Marronzinho doutor Roberto Freire doutor Aureliano Chaves então tinha 13 vias disputando as eleições e eu fui pro segundo turno também o doutor Nelão de Moura Brizola e eu fui pro segundo turno com o Collor ou seja eu pra mim o que eu defendo é que todos os partidos tem o direito de querer ter candidato a presidente da república todos sem distinção aliás era pra isso que deveria ser criado os partidos não deveria ser criado por conta do fundo eleitoral ou do fundo partidário os partidos deveriam ser criados porque cada partido tem um projeto tem um ideário tem uma carta de princípios e cada partido deveria dizer qual era o país que ele quer construir qual é o povo como é que ele quer tratar esse povo qual é a oferenda dele de políticas públicas para o povo só no Brasil que as pessoas não querem então veja eu eu acho que tem dois tipos de gente agora tem a candidatura do Bolsonaro que é uma candidatura pelo fato dele ser presidente da república é sempre uma candidatura competitiva quem está com a máquina na mão sempre será competitivo e tem a minha candidatura que ainda não está colocada mas que também me parece um pouco competitiva agora tem um monte de gente que ainda não tem competitividade que estão tentando sabe se colocar eu acho ótimo eu acho ótimo agora as pessoas tem que compreender para eles disputarem as eleições eles tem que disputar o primeiro turno então as pessoas se lançem vai ter debate na televisão vai ter entrevista e aí vai escolher um e esse um vai disputar uma vaga ou manja vai escolher dois esses dois vão disputar então eu não tenho problema com relação a isso pode ter quantas vias quiser sabe eu acho muito 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 importante a questão da Lava Jato eu sinceramente não me preocupo com a Lava Jato porque eu queria provar o que aconteceu eu estou realizado como ser humano estou realizado porque tomei as decisões corretas na hora certa eu poderia ter saído do Brasil não saí eu não queria carregar a pecha de positivo eu tomei a decisão de ir lá para Curitiba para ficar na barba do Moro para provar que ele era mentiroso ele era um deus de barro criado pela imprensa brasileira e a imprensa poderia ter percebido isso na minha sentença porque a sentença o crime que eu cometi é um crime é um fato indeterminado nem ele sabia que crime que eu cometi e vocês estão lembrados que na primeira audiência que eu fui com o Moro eu disse para o Moro isso está gravado eu disse isso não é fake news isso não é coisa sabe de hacker não está gravado lá eu dizendo para o Moro você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais e aconteceu o que eu previ então eu não vou discutir Lava Jato não vou discutir na minha vida acabou eu só tenho que tirar a lição sabe tirar proveito do que aconteceu em benefício desse povo porque embora eu tenha ficado 580 dias na cadeia eu tenho certeza que muita gente em liberdade sofreu mais do que eu passou mais fome do que eu dormiu pior do que eu sentiu mais frio do que eu então eu não posso sabe não estou preocupado quem tem que dar explicação sobre Lava Jato é quem construiu a mentira e quem construiu a mentira foi a força tarefa da Lava Jato mais o juiz Moro eles construíram a mentira venderam para a imprensa como se fosse verdade o que eles falavam não era nem questionado pela imprensa para pedir resposta para a defesa e agora eu só queria que a imprensa dissesse olha queremos pedir desculpas ao Lula eu sei que é difícil porque a palavra desculpa é preciso ter muita grandeza para falar a palavra perdão é preciso ter muita grandeza quem não tem grandeza não sabe pedir e dizer o seguinte eu quero pedir desculpa ao presidente Lula porque nós fomos induzidos da mentira pela força tarefa pelo Daleol pelo Moro sabe agora provou sabe que eles na verdade é que eram uma quadrilha ficaria tudo bem eu ficaria em paz sabe o jornalista que falou também dormiria em paz não ia carregar uma mentira para o resto da vida sabe então é isso eu estou muito tranquilo com relação ao que já aconteceu com a Lava Jato e queria também dizer para você eu vi acho que eu vi ontem na imprensa que eu estava querendo eu já escolhi quem vai ser o presidente da Câmara e quem vai ser o presidente do Senado eu não tenho nenhum curso de cientista político eu não sou um cara formado sabe em filosofia em sociologia mas deixa eu dizer uma coisa para vocês pobre do presidente da república que se meter a interferir nas eleições do presidente da Câmara e do presidente do Senado são duas instituições autônomas o presidente da república não tem que tentar eleger ninguém ele tem que conviver democraticamente com quem foi eleito não é de direito ou de interesse do presidente eleger o presidente que eu gosto quem tem que gostar do presidente da Câmara do presidente do Senado são os deputados eles é que votaram e eles é que vão conviver não o presidente da república da mesma forma que o deputado não escolhe o ministério o presidente não pode escolher o presidente da Câmara nem do Senado se a gente respeitar isso a gente vai governar esse país com muita tranquilidade é só respeitar isso então o poder judiciário não pode ficar falando de política todo dia o poder judiciário não pode ficar dando sentença pela televisão a sentença tem que ser dada em função dos autos do processo nós temos países em que um ministro da Suprema Corte ninguém sabe quem eu voto dele ele vota e acabou aqui no Brasil as pessoas fazem o voto publicamente como se estivesse numa Assembleia isso não é saudável e eu acho que todas as pessoas sérias na Suprema Corte sabem disso da mesma forma que o poder o poder legislativo não pode ficar judicializando a política sabe o cidadão manda um projeto para a Câmara ele perde ele corre para o poder judiciário ele é o primeiro a respeitar a política que ele tanto acredita então se cada instituição cuidar do seu papel esse país volta à normalidade e tudo vai ser bom como foi em outros momentos nesse país e as pessoas tem que respeitar o poder executivo eu não sei se vocês estão acompanhando com atenção o que está acontecendo no Congresso Nacional vocês já perceberam que o Bolsonaro não governa esse país vocês já perceberam que quem está governando o país é de um lado o presidente da Câmara do outro lado o presidente do Senado que as emendas impositivas e as emendas do orçamento secreto do relator é que está fazendo com que os prefeitos não conversem mais com governadores os prefeitos vão direto nos deputados e nos senadores vocês já se deram conta da gravidade que está acontecendo nesse país onde o presidente não tem nenhuma força sobre o orçamento ele não o executa eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco para avaliar o que está acontecendo porque eu nunca vi isso em todo o tempo de república desse país o Congresso é o Congresso o Executivo é o Executivo e o Judiciário é o Judiciário agora me parece que tudo tem uma está tudo atropelado é como se tivesse tudo um justificador disputando o mesmo espaço eu acho que é preciso acalmar redefinir o papel de cada um a Câmara e o Senado legislar corretamente o Presidente da República sabe executar e administrar corretamente e o Poder Judiciário julgar cumprindo aquilo que está na Constituição porque ele é o garante da Constituição se a gente voltar a essa normalidade vocês vão perceber que uma boa parte dos graves problemas desse país terminam a questão ambiental desculpe não é que você fez quatro perguntas nenhuma você é esperta você é sabe disseram que eram oito perguntas quando a gente vai atender agora o movimento social antigamente é o seguinte vai falar três pessoas agora cada pessoa participa de uma decisão coletiva então cada pessoa tem mais quatro para falar então no ato que era para falar três falam doze mas deixa eu falar para você a questão ambiental ela hoje no mundo mas sobretudo num país como o Brasil não é possível você discutir desenvolvimento crescimento econômico se você não discutir a questão ambiental em qualquer parte do mundo hoje a questão ambiental está envolvida diretamente a qualquer proposta de desenvolvimento qualquer que seja o desenvolvimento e o desenvolvimento o desenvolvimento sustentável exige que a gente repensa o Brasil e no Brasil tem uma coisa grave que de vez em quando a gente debate apenas aquilo que está na moda então como que está na moda agora é a Amazônia a gente se esquece da poluição ambiental do esgoto correndo a céu aberto nas ruas desse país ontem eu fui ver a cooperativa dos catadores de papel numa cidade que é a capital extraordinária que tem no plano piloto o maior padrão de vida desse país tem amplos setores que não tem coleta de lítio seletivo as pessoas colocam tudo junto no saco para ir para a cooperativa para as pessoas poderem separar sabe é comida orgânica com papel higiênico não tem sentido então discutir a questão do ambiental precisa discutir também que nós temos um animal que está passando por problemas que é um animal chamado ser humano que nesse mundo de 7 bilhões de habitantes tem 900 milhões de habitantes que vão dormir todos os dias sem ter o que comer se eles não tem o que comer significa que a água potável é rara significa que a qualidade da comida é zero significa que não tem coleta de esboço não tem tratamento de esgoto então pensar na questão ambiental é pensar em muito mais do que isso na questão da nossa querida Amazônia eu acho que nós temos que mostrar primeiro que tem uma parte do agronegócio brasileiro que tem muita responsabilidade e que sabe que a manutenção dos seus negócios de exportação dos seus produtos depende dele ter um compromisso com a preservação ambiental ele sabe que não pode plantar cana na Amazônia ele sabe que não pode plantar soja na Amazônia ele sabe que não precisa plantar milho na Amazônia ele sabe que não precisa criar gado na Amazônia o Brasil tem milhões milhões de áreas agricultáveis e que não precisa derrubar uma árvore para plantar ele sabe inclusive era mais fácil recuperar as áreas já degradadas esse é um debate que nós vamos fazer com a sociedade brasileira esse não é um debate para um ministro do meio ambiente é um debate para a sociedade brasileira e nós queremos compartilhar esse debate com o mundo nós queremos afirmar que a Amazônia é um espaço territorial de soberania do Brasil o nosso amigo Macron que não fale mais de internacionalizar a Amazônia ela é nossa agora o que que nós queremos fazer é democratizar o estudo científico da qualidade da riqueza da nossa biodiversidade para que a gente possa tirar disso a extração de produtos fármacos de produto para a indústria de comércio de comércio fazendo empresa limpa para que a gente possa gerar emprego distribuir renda para aquele povo que morou lá que são 25 milhões de pessoas no mínimo e obviamente que compartilhar com o mundo os benefícios da manutenção da floresta em pé porque aí a gente vai sofrer menos com o efeito da brigada de espufa é isso que nós queremos compartilhar é importante lembrar que o acordo entre Brasil Alemanha e a nossa querida Noruega foi assinada por mim quando eu era presidente da república e foi gerido com muita competência até o maluco Beleza entrar Bom dia presidente Tereza Cruvinel Portal Brasil 247 Presidente em 2002 quando o mercado embarcou na narrativa do risco Lula o senhor respondeu com a carta ao povo brasileiro e aquela pactuação de honrar contratos respeitar contratos quebrou resistências e abriu caminho para sua candidatura hoje quando as pesquisas lhe atribuem até a chance de vencer em primeiro turno nós vemos o seguinte alguns atores dessas elites econômicas reconhecem qualidades do seu governo Delfim Neto Melso da Nóbrega que você fez um ótimo governo etc mas nós estamos vendo resistências de setores do mercado das elites até o presidente da Natura disse ontem que Bolsonaro é indesejável Bolsonaro é inaceitável o senhor é indesejável o senhor está com um projeto uma plataforma de reconstrução nacional que naturalmente necessita de pactuação também com as elites econômicas desse país qual é a sua proposta a sua carta ao povo brasileiro do momento atual qual a sua proposição quando você disse que é em janeiro por conversar com os empresários como responder a essas resistências e aproveitando o precedente das quatro perguntas se o senhor puder me dizer que o pessoal está dizendo que o apoio à sua candidatura não está assegurado e a gente sabe que isso se deve à questão São Paulo você está disposto a deslocar Fernando Haddad para uma candidatura ao Senado e apoiar Boulos para viabilizar essa aliança com o PSOL obrigado olha eu sempre faço uma analogia da política com o futebol sempre o jogador que está no banco de reserva ele fica chateado quando o técnico escala o outro porque ele fica sentado achando que ele deveria estar no lugar do outro na política é a mesma coisa o Haddad tem um potencial eleitoral em São Paulo muito forte e o Boulos é um jovem da qual nós do PT temos um profundo respeito e eu além de respeito sou amigo pessoal do Boulos que está fazendo a disputa e no momento certo a gente vai saber quem é que deve então assumir o posto de candidato ao governador de São Paulo não precisa ter pressa cada um faz a sua campanha cada um tenta ir trabalhar cada um faz o seu debate no momento a gente vai sentar junto e vai aferir porque a nossa relação com o pessoal é de muita qualidade sabe então isso não me preocupa o que eu quero nesse instante é que o Boulos viaja o Estado defendendo a sua candidatura que o Haddad viaja o Estado defendendo a sua candidatura em algum momento a gente vai fazer aferição a segunda coisa é a questão do indesejável eu sinceramente eu acho que as pessoas de boa fé e as pessoas minimamente inteligentes nesse país sabem que a melhor carta que eu posso assinar ao povo brasileiro é eles lerem o que aconteceu na economia brasileira quando eu fui presidente da república o cidadão que eu não conheço ele disse que eu sou indesejável porque eu quero um Estado forte e quero é importante que cada jornalista que cada eleitor que cada adversário saiba eu quero um Estado forte porque somente um Estado forte é capaz de acabar com a miséria nesse país é capaz de não ter medo de fazer casa popular subsidiada para o povo que está desempregado e para o povo que ganha pouco eu quero um Estado capaz de manter o SUS e melhorar o SUS porque o SUS que era tão tripudiado antes da pandemia agora está endeusado por quem tripudiava ele mas o SUS é uma coisa extraordinária eu não quero um Estado empresarial eu quero um Estado com força para que ele seja o indutor do desenvolvimento o indutor o Estado que não tenha preocupação de fazer dívida para investir num ativo produtivo para esse país um Estado que não discuta se vai financiar a educação porque é gasto tem que financiar a educação um Estado que cuide das pessoas sabe sem se preocupar com os gastos de cuidar das pessoas então quando o rapaz da Natura fala isso eu cidadão só posso pedir esse cidadão ele já nasceu com outro candidato e não vou perder tempo de conversar com ele porque com a cabeça dele eu não quero ser candidato dele eu quero que ele divulgue bastante coisa contra mim porque é esse Estado socialmente justo que eu quero criar nesse país sabe e nós já tivemos eu já provei que é possível aliás eu já provei entendeu eu disse já outro dia a solução do Brasil está no fato de você colocar o pobre no orçamento da União no orçamento do Estado e no orçamento da cidade e colocar o rico no imposto de renda pela aprender a pagar imposto sobre juros sobre lucros sobre dividendos então é muito tranquilo eu sou a única pessoa que as pessoas podem saber o seguinte eu não preciso prometer eu fui o único governante que durante oito anos participando do G8 e do G20 o Brasil foi o único país que cumpriu meta de superávit primário todos os anos porque pra mim responsabilidade não precisa ter lei responsabilidade é uma coisa que você traz dentro de você então Tereza não precisa carta por brasileiro eu tenho um legado o legado que eu deixei pra esse país vale umas 500 cartas por brasileiro o rapaz que falou que eu sou indesejável devia ler aliás ele devia ler quando é que ele cresceu no meu mandato ele deveria dizer o que era natura antes de eu chegar na presidência e o que ela virou sabe no meu governo aí quem sabe ele faz não esse Lula é bom ele deveria falar aqui no Obama esse Lula é o cara e pedir desculpa pra mim votar em mim quem sabe ele faça isso um dia mas se não fizer também eu vou gostar dele porque eu não gosto das pessoas que votam em mim eu gosto das pessoas como elas são se gostar de mim ótimo se não gostar ótimo eu estou naquela fase de Tereza que eu gosto de todo mundo esse coração apaixonado pela Janja agora tem espaço tem espaço pra eleitores sem pedir a que partido tá o eleitor eu quero é conversar com o povo brasileiro porque é o povo brasileiro que vai me ajudar a consertar esse país é isso querida boa tarde presidente eu sou Júlia da Folha de São Paulo eu queria saber se o senhor pretende ir aos protestos do dia 15 de novembro que estão sendo organizados pela oposição e por que o senhor não foi aos atos anteriores se isso não pode dar uma sinalização de que na realidade o senhor não apoia o impeachment do presidente Bolsonaro e pode enfraquecer a mobilização obrigado pela pergunta eu estava esperando essa pergunta e aí e aí